Agora sim, vou trazer aquela reportagem que a Polícia Rodoviária Federal concluiu o laudo do acidente envolvendo o influenciador Pedro Lopes, que é o chamado Louquinho, conhecido assim, e também do namorado dele. Só lembrando esse caso, duas mulheres morreram, duas crianças ficaram gravemente feridas. O laudo da Polícia Rodoviária Federal foi concluído cerca de 15 dias após o grave acidente que tirou a vida de Cassandra Oliveira e Marli Ribeiro. Além de deixar duas crianças gravemente feridas, no veículo estavam Stanley Gabriel e o influenciador Pedro Lopes, mais conhecido como Louquinho. No relatório, a Polícia Rodoviária Federal concluiu que o carro fez uma mudança de faixa sem nenhum motivo e acabou atingindo os pedestres. Olha, a gente fez uma análise do local, veículos, pessoas, fizemos uma análise também dos vídeos que nós encontramos, tá? Dos pontos comerciais ali, pra gente chegar a uma conclusão e principalmente chegar mais próximo da verdade pra que se faça justiça. A conclusão da PRF foi que a manobra do veículo na via marginal da faixa da esquerda para a faixa da direita, sem nenhum elemento à sua frente, que fizesse com que essa manobra fosse executada daquela forma, provocou com que ele se aproximasse daqueles pedestres que se encontravam no bordo da pista, vindo atropelá-los. Destacamos ainda como um fator contribuinte desse sinistro, o fato desse condutor não possuir carteira nacional de habilitação. Ainda segundo a PRF, não foi possível verificar falhas mecânicas no veículo. Os policiais rodoviários federais afirmam ainda que no local do acidente não houve registros de marcas de freio do carro, como uma forma do condutor para tentar evitar o atropelamento dos pedestres. Nas imagens é possível ver que os pedestres, no momento do acidente, transitavam pelo acostamento da BR, o que não diz respeito às leis de trânsito, segundo a polícia, já que eles estavam impossibilitados de passar pela calçada que estava ocupada por sucatas. Olha, a gente já tinha, logo depois desse sinistro, houve o contato com o proprietário do estabelecimento comercial, onde ele fez essa limpeza do local para deixar livre um ponto de circulação com mais segurança para os pedestres. Isso já foi tomado como providência. Mas a gente consignou, logicamente, lá no laudo pericial, que como um dos fatores contribuintes a essa presença dessa sucata lá, que de certa forma fez com que aqueles pedestres tivessem que utilizar a pista, mesmo que de forma correta, mas de certa forma num local menos apropriado para a sua circulação. O influenciador Louquinho e o namorado Stanley Gabriel, que conduziu o carro, foram indiciados pela polícia civil por homicídio doloso e lesão corporal dolosa. A mudança na tipificação do crime aconteceu na semana passada pela justiça, que considerou os elementos do inquérito e os depoimentos dos envolvidos no acidente. Gente, as imagens mostram muito bem. Primeiro, essas pessoas estavam no asfalto, no meio da pista, porque a calçada estava completamente tomada. Não tinha como circular, não tinha calçada. Então, estavam aí as duas mulheres, tem uma criança no colo, lembrando que duas mulheres morreram e duas crianças ficaram gravemente feridas. Então, está tudo errado. A forma como conduzia o veículo, que bateu nessas mulheres e nessas crianças, as vítimas foram atropeladas e tudo errado também. Essa calçada aí, tomada por sucata. E é o que a gente vê em Teresina, né? Os carros tomam conta das nossas calçadas e os pedestres, se quiserem, vão lá concorrer espaço na pista com os carros. Sujeito, aconteceu o que aconteceu aí. Obrigado.